Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja S.A. Eu sou o Diego Gimenez e todas as semanas eu recebo aqui no nosso programa o executivo de uma grande empresa do país. Nesta semana, minha convidada especial é a presidente da Vela Company no Brasil, Nathalie de Gouveia. Nathalie, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer te receber aqui com a gente. Obrigada, bom dia. Nathalie, a gente sempre começa o Veja S.A. falando um pouco sobre a trajetória do nosso entrevistado e para quem não sabe, Nathalie é nascida na França, já trabalhou em países como Espanha e Portugal antes de chegar aqui ao Brasil. Nathalie, pegando aí toda a sua trajetória, o seu currículo, a sua experiência em outras empresas também, quais que são as grandes diferenças, vamos dizer assim, da Europa para o Brasil, não só no campo corporativo, mas nas suas vivências também? Muitas mudanças mesmo, muitas diferenças. Acho que tentando começar com a parte corporativa, quando eu cheguei no Brasil, me marcou muito empreendedorismo como um todo. Mesmo nas multinacionais, a gente vê os jovens talentos muito dispostos a assumir novos desafios, a questionar, a exigir. E eu acho que isso é bem específico do Brasil, assim, um dinamismo muito grande. Depois que tanto no pessoal quanto no corporativo também, a importância das relações pessoais. Eu lembro tanto interno quanto com negociações com clientes, a parte humana e a parte do indivíduo, não só do cargo, ela é muito importante. E ela faz parte de qualquer negociação e de qualquer relação com funcionário ou com cliente. Então, é algo que no início, na verdade, me custou me adaptar, porque é completamente diferente, por exemplo, da França. Acho que na Espanha e Portugal aparece um pouco, na França acho que muito menos. Mas agora, depois de oito anos no Brasil, eu acho que é uma força muito grande. E agora até me custaria ter uma relação de trabalho tão distante da relação individual e da importância do indivíduo como um todo. A gente falou, então, dos principais desafios aqui do Brasil, das diferenças. E quero saber, então, o que você trouxe da bagagem da Europa, de aprendizado, de conhecimento, de metodologia mesmo, de trabalho. O que você trouxe na sua bagagem da formação acadêmica mesmo e também das experiências em outras empresas? Ah, eu acho que eu trouxe, sem dúvida, experiência no mundo da beleza. Eu acho que quando a gente pensa em multinacionais da beleza e a importância do Brasil, que é o quarto mercado da beleza a nível mundial, é muito importante trazer na bagagem essa experiência. Acho que trabalhar no mundo da beleza é algo completamente diferente. Na bagagem da Europa, eu acho que, sem dúvida, o meu foco nos resultados. Acho que, apesar de eu ter vários caminhos, vários desafios que possam acontecer, acho que o foco no resultado e a capacidade de mobilizar um time inteiro numa visão clara, todo mundo indo na mesma direção. Mesmo que, às vezes, a direção e o caminho estejam um pouco mais longo do que a gente espera, eu acho que o foco meu sempre foi isso. Mobilizar o time numa visão clara, que não foi fácil de alcançar, porque teve muitos altos e baixos nesses anos, mas conseguimos chegar lá. Porque acredito muito que a gente focou e tive uma clareza da visão e do resultado que a gente queria atingir. Nathalie, o ano é 2024 e a gente ainda discute a participação aqui ainda do desejado de mulheres nos cargos de liderança das grandes empresas aqui do Brasil. Quero entender se o cenário do Brasil é diferente do cenário na Europa e quais foram as principais barreiras que você precisou superar aqui no país. Acho que o desafio da representatividade é global, infelizmente ainda é global. Claro que no Brasil, como um todo, a gente vê muito pouca mulher na presidência dos multinacionais, não o suficiente, pelo menos. Na vela, acho que o cenário é diferente. Na vela, a nível global, a gente tem 70% de representatividade feminina. Quando a gente olha cargos de direção, são 47%. No Brasil, a gente está melhor ainda, porque no Brasil, 60% dos nossos funcionários, igual ao global, são mulheres. E no meu time de liderança, no comitê de liderança aqui no Brasil, 60% dos diretores são mulheres também. Então, a gente tem esse foco muito grande, eu acredito muito nessa igualdade e representatividade. Agora, os desafios, acho que eu são... Eu tive desafios tanto na Europa quanto no Brasil, acho que com maior ou menor força. No Brasil, por exemplo, quando eu cheguei, descobri, depois da seguir a cadeira, que eu era a primeira presidente mulher da vela no Brasil, a vela já estava em Brasil há 70 anos. Então, para mim, o fato é uma surpresa, uma empresa de beleza e destinada ao público tão feminino, durante 70 anos, que o Brasil não teve nenhuma mulher que viveu. Então, pode chamar a atenção. O certo é que agora tem, e a força é muito grande, tanto interno quanto externo, os funcionários de setor. E as clientes, eu acho, mais representadas. Mesmo para mim, ele é um desafio, acho, para qualquer país. Primeiro que você tem... No início da carreira, eu já comecei há umas 20 anos, então, na época, inclusive na França, na España e em Portugal, eu me comecei, a representatividade feminina era menor do que hoje na Europa. Então, o primeiro desafio, você entender, é que você tem legitimidade para estar... Acho que eles têm um favor cedo, eu não sou impostora, mas eu tenho infinito de inventar a entrevista. Na época, ela era uma mulher. Até jovem mulher, então, ela era mais institucionalista. E eu comecei muito cedo na teatralização, que era o diretor muito cedo, então, eu via no olhar, tanto do cliente, também cliente mulher, né? Mulher e homem, você se vestiu na mesa. Será que é a minha intimidade? Você tem que demonstrar um pouco mais. Depois, você procura o seu estilo de liderança. Quando você começa na cara, por exemplo, no meu caso, eu compartilho muito com outras mulheres, você tenta copiar o modelo de liderança que você acredita se ajudou mais realmente fácil, que é copiar o tipo de liderança mais masculino que foi o líder estrutivo no início da carreira. Até você, a madureza, chegar a entender que se uma empresa tem um prato com uma mulher, tanto que ela quer que essa mulher me dê como uma mulher, não como um homem, se não for pra ter que ir. Então, acho que depois você tem tempo, a sua força, como líder e como mulher, e como mulher líder, pra depois encontrar os próprios líderes. Certo. Você citou que é a primeira presidente mulher da vela aqui no Brasil. Eu quero entender de um contexto geral, no mercado de beleza e no campo corporativo como um todo, como é que você tem enxergado a evolução da representatividade aqui no Brasil nos últimos anos? e quais políticas podem ser adotadas também no mercado de beleza, mas na sociedade como um todo, pra aumentar essa representatividade nos cargos de liderança? Do forma geral, eu acho que eu faço parte de um grupo, que é o IPO, Young Presidential Organization, aqui no Brasil. E, obviamente, a maioria dos presidentes da empresa nesse grupo são homens. E tem ações, a gente descobriu, a gente tentou, e faz parte do comitê, da diversidade desse grupo, também do líder, pra tentar trazer mais mulheres presidentes nesse grupo. Uma das barreiras que a gente observou é que as mulheres, elas... Elas normalmente têm uma idade, assim, pra chegar aí, e assim, ah, você chegou até os 45, no cargo de liderança, do cargo número um da empresa. Tem muito mais homens que chegam até os 45, porque as mulheres, elas chegam, tem menos mulheres que chegam, e elas chegam mais tarde, por exemplo. Por quê? Por diversas razões. Uma delas, obviamente, é a opção de vida familiar, a maternidade, que às vezes atrasa em algumas empresas as opções da carreira. Então, uma das ações é também da visibilidade, também trazer para os grupos mulheres que chegaram nessa posição depois dos 45, ou, sim, depois dos 45 mesmo. Não focar tanto na idade em que chegou, durante muitos anos a gente falava, ah, para ser young president, era preciso ter até 45, ou até 40, em alguns casos. Então, no grupo, por exemplo, vai vir onde faz parte, a gente comenta muito, trazer mulheres, independentemente da idade dessas mulheres, e criar essa rede de apoio. Eu acredito muito que a sororidade entre as mulheres, ela ajuda. Eu não acredito nada na competitividade feminina, que durante muitos anos se falou. Então, eu acho que uma das melhores formas de eu trazer mais mulheres nesse lugar é dar visibilidade a quem está lá, e mostrar às jovens profissionais que é possível chegar no seu ritmo, que é possível conciliar a vida familiar com a carreira, porque uma das... Acho que tem duas barreiras principais que eu enxerguei ao longo da minha trajetória com outras mulheres das empresas. Um, é a falta de representatividade, achar que não pode, que não é para a pessoa. A dúvida, a conciliação entre a vida profissional e a possibilidade de eu ser mãe. Mas, assim, muito forte. E, obviamente, esse famoso síndrome de impostor que eu já falei, que é achar que não é para mim, não é um lugar, o que eu estou fazendo aqui? Tem uma oportunidade, por que me escolheram a mim? Muitas vezes você vê uma mulher, quando você oferece um cargo, uma promoção, perguntar-me por que eu? Não pergunta isso nunca, assim, nenhum homem. Dificilmente eu na minha carreira, quando eu promovi um homem, essa pessoa me falou por que eu. Várias vezes a mulher me perguntou. Então, acho que dar visibilidade, sem dúvida, mostrar que é um lugar positivo. E depois, dentro das empresas, precisa de ações, porque é verdade que você precisa permitir a uma mulher ser mãe e ser diretora, ser gerente sênior e ter a sua carreira acontecendo. Então, acho que as empresas, elas têm uma responsabilidade muito forte e ações como, por exemplo, na Bela, vou dar um exemplo, dois exemplos que a gente tomou. Primeiro, a gente tem um comitê de diversidade, que trata de vários assuntos, entre eles, diversidade de gênero. o que é ter esse comitê? A gente traz educação, conhecimento, capacitação, trazemos palestras de mulheres que chegarem e que trocam com os nossos funcionários sobre as dificuldades. A gente criou uma rede de apoio que chama Por Elas, que é uma rede de apoio de todas as mulheres da Bela Companhia no Brasil. Então, vendedor, diretora, gerente, todo mundo está nesse grupo e, obviamente, liderar pelo nosso comitê de diversidade, que traz capacitação e que pergunta às mulheres da empresa o que vocês querem ouvir. Então, no Dia da Mulher, no Dia das Mães, em qualquer momento, importante para as nossas funcionárias, a gente traz palestras, trocas entre funcionárias, diretores e pessoas de campo, por exemplo, que, às vezes, não têm tanta oportunidade de conversar. E outra, algo importante sobre a maternidade, a gente trocou licença paternidade, licença maternidade por licença parental, dos seis meses para o primeiro cuidador da criança, não assumindo que esse primeiro cuidador sempre tem que ser a mãe, né? Então, pode ser tanto a mãe ou o pai optando por essa licença parental. Legal, Nathalie. Vou falar um pouco agora sobre os negócios da vela aqui no Brasil. A empresa deve inaugurar agora no comecinho de março um centro de distribuição em extrema e eu tenho duas perguntas sobre esse assunto. A primeira é, em proporção, qual é o tamanho desse centro considerando a operação da vela no Brasil? E mais, hoje, qual é a relação entre produtos nacionais e importados? A primeira pergunta, desculpa, pode repetir? Em proporção, qual é essa importância, o tamanho desse centro considerando a operação da empresa aqui no Brasil? Perfeito. Esse centro é de extrema importância para a gente, é o primeiro centro de distribuição da vela companhia no Brasil, então a gente está muito feliz de chegar nesse momento, por mais de dois anos, para preparar a chegada e a inauguração desse centro de distribuição, que é o terceiro maior do mundo da vela. Então, é de extrema relevância que foi um projeto de muita colaboração com a vela global e a vela Brasil. A segunda pergunta que era sobre a representatividade dos produtos nacionais, então, a gente tem dois negócios, o negócio do nosso negócio profissional, nossas marcas profissionais, 70%, mais ou menos 70% do nosso produto da linha profissional já é fabricada no Brasil, quando a gente olha a nossa linha de varejo, que são as caixinhas de coloração para colorir em casa, já é 100% do produto internacional. Certo. E esse centro de distribuição, ele vai ter como foco o mercado brasileiro, o mercado local, ou ele também faz parte de uma estratégia para atender outros mercados da vela aqui na América Latina? Hoje, ele é exclusivamente, irá começar exclusivamente para o Brasil, mas estamos sempre analisando oportunidades, então, por que não, algum dia, atender outros mercados da América Latina mas hoje não, hoje a gente tem uma operação bem grande aqui no Brasil, a gente precisa hoje de um centro de distribuição exclusivo para esse mercado. Nathalia, a gente tem aqui no Brasil um cenário de inflação bem especial, bastante volátil, tem anos que essa inflação ultrapassa os 10%, agora, por exemplo, ano passado ela fechou dentro da meta estipulada pelo Banco Central e as projeções para os próximos anos estão dentro dessa meta também. A Vela tem conseguido segurar os preços dos seus produtos para os consumidores finais e hoje, qual que é o impacto do dólar sobre esses preços? A dependência ainda é muito alta? Então, a gente não segura os preços, obviamente, acho que não conseguimos não segurar o preço para o consumidor, mas a gente divide, nós sempre repassamos 100% da inflação, dependendo da categoria, mas é algo que faz parte do cenário do Brasil, então, a gente tem uma estratégia que sempre considera, a gente até trabalha os nossos planos de 3 a 5 anos, a gente sempre considera que tem um dos fatores que é o nosso reajuste do preço baseado em uma estimativa de inflação. Então, sim, a gente, a gente, obviamente, tem essa estratégia, a gente precisa reajustar os nossos preços, a gente hoje importa, então, a gente também é muito, a gente importa os nossos produtos, a parte importada, ela vem da Europa, não dos Estados Unidos, então, a gente acompanha tanto o dólar quanto a evolução do euro, mas faz, a gente não, a gente não faz uma estratégia que é bem diferente da Europa, desconsiderada a inflação, ela faz tempo, parte 100% da nossa estratégia e a gente tem as ações para mitigar dentro do possível quando ela sobra um pouco mais do que o previsto. Certo, você falou de Europa, Estados Unidos e outras questões também especiais aqui do Brasil dizem respeito ao próprio ambiente de negócios brasileiro nos últimos anos, no ano passado tivemos a aprovação da reforma tributária aqui no Brasil, também do novo arcabouço fiscal, como é que você tem avaliado o ambiente de negócios no Brasil nos últimos anos, especialmente de 23 para cá quando a gente teve uma troca de gestão no governo federal? Bom, a gente, eu estou aqui no Brasil há oito anos, então já passamos por muita coisa, acho que a gente sempre tenta acompanhar da melhor forma, você falou, a reforma tributária é algo que o nosso departamento, a T-Taxe, acompanha, o nosso departamento tributário, acompanha do muito perto e tenta nos atualizar, porque é algo que a gente tem que ter em conta para a nossa estratégia de 3 a 5 anos, porque sem dúvida é muito relevante para a gente, tanto quanto a porcentagem do produto importado, quanto a nossa estratégia que a gente acompanha para tomar a decisão de mais produtos localizados, outro tipo de fabricação, enfim, é algo que impacta desde a produção até a distribuição para a gente aqui no Brasil. Certo, Nathalie, ainda sobre a Vela, a empresa também está perto de concluir o processo de independência da Coti, que é um grupo de empresas que a Vela fazia parte, eu quero entender há quanto tempo que esse processo está em andamento e quais serão os efeitos, os impactos para a operação da companhia e também para o consumidor final. A gente concluiu, na verdade, que dia 1 de fevereiro a separação da Coti no Brasil. No global, foi feito um ano, foi feito há um ano, um ano sim, no global, então um ano antes da gente. A gente prepara essa separação há mais de dois anos, na verdade. Dois anos bem acompanhando o impacto aqui no Brasil, que a separação significou o quê mesmo? Ela significou uma abertura do nosso próprio centro de distribuição, que até agora era o centro de distribuição da Coti, agora esse centro de distribuição é 100% do produto Vela, Segunda pilar muito importante foi, obviamente, a adequação do nosso ERP, então ter um ambiente tecnológico 100% da Vela também e qualquer função que alguns departamentos da Coti seguiam prestando serviço para a Vela, se separaram e a gente teve nesse último ano, por exemplo, a oportunidade de contratar 100 novas pessoas aqui na nossa operação do Brasil para poder assumir 100% todas as atividades da Vela Companhia no Brasil. Então, isso para primeiro interno postular para o cliente o que é mais ou menos a mesma coisa, na verdade, se a gente pensava em um impacto, é ter uma empresa de 100% focada em beleza de cabelo e urna no Brasil, completamente independente. Então, para a gente é maior foco, uma estratégia que já era nossa, é muito mais vinculada à execução, agora parte da execução era da Cotir e a estratégia era da Vela, hoje, Vela e execução, desculpa, estratégia e execução está com a Vela, então, acho que é uma autonomia na execução, na relação com os clientes, no foco, então, a gente só vê coisas positivas, na verdade, nessa independência total para a gente. O que o cliente pode esperar? Muita inovação, acho que assim, nos próximos anos, no Brasil e globalmente, falando aqui especificamente no Brasil, a gente tem muita novidade para trazer para o mercado, tanto no nosso negócio profissional quanto no nosso negócio do varejo, da coloração em casa. Acho que sinergia da estratégia também, a gente já era 100% independente na distribuição e na operação quando a gente fala do negócio profissional onde a gente conseguiu alcançar a liderança, então, quando a gente olha o nosso negócio profissional, a Bela Profissional é líder do coloração no Brasil há mais de oito anos e há dois anos a gente conquistou a liderança em tratamento profissional, devido a que o foco na execução de uma estratégia muito bem definida. Quando a gente olha agora o nosso negócio do varejo que vem desde o dia 1 do fevereiro 100% nas nossas mãos, acho que o cliente pode esperar a mesma coisa, um foco claro na visão e no objetivo que a gente quer atingir e, óbvio, o caminho não sempre será fácil, mas garantir que a gente vai focar sempre em manter a nossa liderança e ir trazendo mais novidades no mercado, acho que o Brasil é muito, a gente vê tanto o nosso cliente quanto o nosso consumidor com muito desejo de inovação, acho que a beleza é assim, mas no Brasil é um mercado muito dinâmico, então todo mundo quer mais inovação, a gente está trazendo e está desenvolvendo produtos que serão testados primeiro no Brasil, outros que foram desenvolvidos para ser exclusivos para o Brasil, que tem uma necessidade bem específica, então tudo isso vai trazer muito mais dinamismo, de certeza, na nossa empresa e no nosso negócio aqui no Brasil. E Nathalie, essa separação da Coti e o próprio Centro de Distribuição Exclusivo da Vela podem ter impactos, efeitos nos preços dos produtos também ou não? Vai ter impacto nos preços, mas acho que é muito mais devido à situação da vela hoje no Brasil, muito mais do que devido à separação. Óbvio que tem alguns ajustes tributários, mas aí temos uma negociação com os clientes que não vai ter um efeito direto do aumento do preço devido a isso não. Mas a estratégia, a estratégia que é 100% da execução, vai ser um reajusto de estratégia, posicionamento da nossa marca é ajuste para baixo e ajuste para cima. Nathalie, a Vela vai completar 70 anos de operação aqui no Brasil em 2024, imagino que seja um momento especial para vocês, e uma pesquisa da Aeromonitor Internacional coloca o Brasil como o quarto maior mercado de beleza do mundo, como você citou também nessa entrevista também. Você falou bastante de inovação, de novidades, o que a Vela pretende trazer nesses 70 anos ao Brasil? quais novidades, quais produtos e em que subcategorias, vamos dizer assim, a empresa pretende ganhar mercado aqui no país? Bom, os 70 anos é um marco muito importante, então o primeiro que a gente vai trazer é muita ativação da marca, para ter mais ainda consumidor brasileiro conhecendo a Vela e todas as marcas da Vela Company, porque a empresa chama Vela Company tem marcas centenares, como a Vela Professional, que tem mais de 140 anos, e tem outras marcas muito lindas, a marca de Union, BI, Sebastião Profissional, tem Colestone, Soft Color, tem muitas marcas que ainda não são tão conhecidas, então a gente vai ativar todas as marcas da Vela Company como um todo para se aproximar ainda mais do cliente brasileiro. muito foco nos nossos parceiros, a marca, a Vela Professional, que é a nossa marca número um aqui no Brasil, ela é muito, ela nasceu, o DNA dela são os salões de beleza, os nossos parceiros de cabelareiros, então vai ter muita atividade e muita visibilidade dessa colaboração tão importante do cabelareiro, do salão de beleza e da Vela. E aí pode esperar muita inovação, a gente vai trazer, a gente lançou agora uma linha muito forte no nosso negócio profissional, que é o Ultimate Repair, com resultados muito bons aqui no Brasil e que é uma linha, por exemplo, dando um exemplo bem concreto de quatro passos que lançou há uns três meses atrás. Logo no lançamento, tanto a cliente brasileira quanto os nossos funcionários falaram com o nosso departamento de pesquisa que estava faltando um produto para essa linha. Todo mundo se mobilizou global, local para lançar o primeiro mercado para desenvolver e lançar um produto para o Brasil que seria a máscara de reconstrução para o cabelo, que é um passo crucial, quase indispensável para a cliente brasileira. Desenvolvido no tempo assim bem rápido para o nosso departamento de pesquisa, lançado primeiro exclusivamente para o Brasil, agora obviamente vários mercados tanto na Europa quanto nos Estados Unidos estão lançando agora nos próximos meses e isso eu faço. Então só para mostrar que eu posso esperar tanto nos centenados mas daqui para frente com essa velha independente é o maior foco no mercado brasileiro da velha global. A gente está aí em mais de 120 países, 127 países a nível global. O Brasil está no top 10 desses países, é um dos mercados que mais cresce de forma mais rápida tanto no negócio profissional quanto no nosso negócio do varejo. Então sem dúvida manter um foco e aumentar o foco da velha global nesse mercado tão importante. Tá certo, Nathalie. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. A conversa foi muito bacana. O papo fluiu bem. Acredito que tenha sido bem enriquecedor para o nosso telespectador. As portas do nosso programa estão sempre abertas para você. Até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Valeu, até mais. E é isso, gente. Ponto final na edição de hoje do VGSA. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. estendo o convite para você assistir o Veja Mercado que é o nosso programa diário de entrevistas sobre economia e mercado financeiro que vai ao ar no YouTube e no Spotify antes da abertura da Bolsa de Valores. Não deixe também de ler as notas do Radar Econômico na revista Impressa e no nosso site. Eu volto na semana que vem com mais um convidado de uma grande empresa do país. A gente se encontra. Até lá.